E aí galera do Plano News, como vocês estão? Hoje a gente vai bater um papo muito especial com a cantora Sara Farias que acabou de lançar o clipe O Céu Está Me Sustentando, tá lindíssimo, muito emocionante e hoje a gente vai conversar com ela sobre essa canção, sobre a letra dessa canção, sobre esse clipe, sobre os projetos dela nós recebemos muitas perguntas sobre os projetos da cantora Sara Farias, sobre essa canção que está muito linda você pode deixar sua pergunta aqui também, se você tiver qualquer dúvida, quiser saber de alguma coisa deixa sua pergunta aqui que a gente vai separar um momento para responder a pergunta dos leitores e se você ainda não assistiu o clipe, quando terminar esse bate-papo, corre lá no YouTube, no canal da MK e assista o clipe O Céu Vamos lá, veio o convite aguardar só um pouquinho Oi Sara, tudo bom? Oi Mai, tudo bem? Aqui, tudo bem com você também? É um prazer te receber Estou bem, graças a Deus É um prazer imenso te receber aqui na nossa live, no Plano News Estou muito feliz com essa oportunidade de poder conversar com você sobre esse dia especial de um lançamento tão bonito na sua carreira E antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer as pessoas que estão entrando na nossa live aqui para conversar com a gente também Bom, para começar, o lançamento foi maravilhoso Eu acompanhei lá nas suas 10 horas Tinha muita gente acompanhando Eu vi que você conversou com alguns seguidores Eu gostaria como é que foi o que você sentiu quando você viu a reação dos seus fãs, das pessoas assistindo o clipe Se você já recebeu algum testemunho Como é que está sendo o feedback das pessoas que já assistiram o clipe de O Céu Estava Sustentando? Olá, lá mesmo no YouTube algumas pessoas já foram apontando os testemunhos Já dá para ver lá mesmo várias mulheres que passaram pela mesma coisa ou estão passando pela mesma coisa que eu passei E também tem outros relatos de outras pessoas que passaram por outros tipos de luto Existe o luto mesmo de perder uma pessoa querida, amada O luto é a quebra de um vínculo E também existe aquele luto de você se desligar de alguém ou de alguma situação que era muito importante para você E esse é um momento que muita gente está passando por isso E a gente viu testemunhos lá mesmo Eu estou muito emocionada A gente estava conversando antes de entrar aqui na live Eu falei para você Hoje eu estou muito emocionada Então assim, realmente eu não sei descrever muito bem O que é que a gente sente Na hora que a gente vê as pessoas falando ali Mas talvez uma palavra que chegue perto É como se de alguma forma O que você passou está sendo válido Está sendo válido para alguém Para alguma coisa Eu acho que é o que mais chega perto Da resposta Eu entendo Realmente o clipe é bastante emocionante Eu também vi algumas histórias Ali nos comentários E é uma música que fala bastante ao nosso coração E eu gostaria muito de saber Como foi o processo de criação dessa canção Essa canção Ela começa falando Quando esse furacão passar O que será que vai sobrar de mim? Essa frase Foi a primeira frase da música mesmo Foi a primeira parte que eu escrevi E foi no dia que a gente viu Foi um dos dias da ultrassom E as ultrassom sempre eram os dias mais difíceis Porque toda ultrassom a gente via mais Alguns problemas que a minha filha tinha Então teve No dia que eu comecei a escrever essa música Foi o dia mais difícil das ultrassom Foi quando a médica disse que era realmente muito grave E eu lá mesmo eu desabei Foi muito difícil E ela disse assim A médica me abraçou E ela falou Esse é um furacão Que vai passar E na minha mente eu pensei Quando esse furacão passar O que será que vai ficar? E foi assim Que eu comecei a escrever depois Essa canção Naquele mesmo dia Não terminei no mesmo dia O refrão veio depois O céu está me sustentando Essa parte já veio em outro dia Mas foi nesse processo Foi um processo muito doloroso Eu agradeço a Deus pela estrutura De família Amigos Muito crentes Que oram por mim Meus pais Meu esposo Deus usou até minha filha E eu fico pensando em pessoas Que não tem esse amparo O amparo da fé O amparo da família O amparo dos amigos É muito difícil Eu não desejo pra ninguém Por isso que eu oro Por todas as mulheres Assim Quase toda noite eu digo Deus abençoe as mulheres Que estão sozinhas Nessa luta Eu vi muitas mulheres Sozinhas Passando por isso E é muito difícil Eu imagino que seja E é uma canção Também muito válida Pra muitas pessoas Que estão passando Por momentos muito difíceis Agora durante a pandemia Eu acho que a internet caiu Peraí Tá me ouvindo, Sarah? Pronto Gente, não sei o que tem hoje Que tá muito ruim Aqui na região Que eu moro A internet Mas eu entendi A sua pergunta Tem problema A internet segue Mas Era como eu ia falando Né Esse momento de pandemia Muita gente também Tá passando Por situações Muito difíceis Muito complicadas Em diversas áreas Da vida E é um louvor Que também serve Pra esses momentos Que também fala No nosso coração Durante esses momentos E É uma canção Muito importante Pelo menos Na minha visão Pro período Pro momento Em que a gente Está vivendo Né E eu gostaria De saber também Sarah Qual foi a sua reação Quando você viu O projeto pronto Quando você viu Que tudo aquilo Estava concretizado Olha Eu não consegui Assistir tudo De uma vez Né Quando a MK Mandou pra mim Eu não consegui Assistir toda Eu parei no meio Não sei nem Se eu cheguei no meio E fiquei Assim Foi muito Parecia Até que Eu até Falei assim Pro meu esposo Você contou Tudo o que aconteceu Pra Pra produtora Porque eles Eles fizeram Muito real É muito Tudo aquilo ali Eu só consegui Assistir de novo Eu só consegui Terminar de assistir No outro dia Né E Também não sei Não sei Descrever bem Qual foi a A sensação Né Mas eu não consegui Ver logo Tudo de uma vez Não Não consegui Ver Logo Tudo Aí depois eu consegui Enxergar tudo Eu tô numa fase Que eu tô começando A A ver A A beleza Desse sofrimento Né Eu Eu desejo que Que todo mundo Chegue nessa fase Eu já Eu já tô numa fase Mais avançada Que eu já consigo ver Onde existe beleza Que é muito difícil Mas porque o meu luto Começou já Desde janeiro Quando eu descobria Quando a gente Viu A má formação A primeira vez Dali já começou O meu luto Então O meu luto Pra mim Não data do dia 26 de abril Né Data do dia De janeiro Então Desses meses Até aqui Agora Eu tô numa fase Que eu começo A ver A A beleza E é como se Quando eu penso Na minha filha Eu já começo A ver beleza Né Mas Pra chegar nesse nível Eu não sei O que é que precisa Não sei Ainda não sei dizer E foi isso que eu senti Beleza Já no final Do clipe Eu comecei a ver Assim A beleza Daquele sofrimento A beleza Daquilo tudo Né E uma coisa Que Deus falou Pra mim É É que nós Temos a eternidade Inteira Pra conversar Sobre isso Né Então A nossa vida Não termina aqui E assim Que eu entrar Na eternidade Com Deus Eu vou ter muitos momentos Pra conversar com ele Sobre isso É verdade É Acredito eu que É Deus que nos sustenta Nesses momentos Né Que nos dá essa força Você é uma mulher guerreira Forte Lançou um projeto Tão bonito Nesse momento Tão delicado E íntimo E Qual a mensagem Quando você decidiu Lançar essa música Qual a mensagem Que você desejava passar Pra quem escutasse a música Pra quem escutasse o crime O que estava no seu coração Nesse momento Consolo Consolo É E que não abram mão Do que vocês já viveram com Deus Deus tem crédito Na nossa vida Deus tem crédito Na minha vida O maior bem Que Deus me deu Foi a salvação Tá Eu estou salva Em Cristo Jesus Viver já é muito difícil Né E a minha vida As partes mais belas Da minha vida Foram promovidas Por Deus Né Os momentos mais lindos Que eu já tive Foram promovidos Por Deus Se não fosse ele Na minha vida Minha vida Teria sido Muito triste Então Não apostatem Da fé Porque vocês Não estão entendendo Esse momento O momento É de muitas perguntas Pra muitas pessoas Mas Quando as perguntas Chegarem no nível Que você está Apostatando Da sua fé Querendo abrir mão Da sua fé Pare de perguntar Abra mão Das respostas Abra mão Das respostas Por quê? Porque o evangelho Ele não só é a cura Do jeito como a gente Sabe que cura O evangelho também É paracletos Paracletos Quer dizer Conforto Cobertura Jesus antes de subir Aos céus Ele disse Eu vou rogar ao pai Que envie pra vocês Outro paracletos A palavra que Jesus Usou ali Foi paracletos Paracletos É consolo Consolo Conforto Então Esse paracletos É o Espírito Santo De Deus Que está aqui na terra É ele que está aqui Na terra Então Foi no paracletos Que o meu coração pensou E tem pensado Esses dias É o que eu mais tenho falado Às vezes Quando eu não consigo orar Eu só falo assim Paracletos E quando eu falo paracletos Eu sinto aquela força Aquela glória Aquela presença Então Que o paracletos De Deus O Espírito Santo De Deus Que muitas vezes É subestimado por nós Muitas vezes O Espírito Santo Ele é Ele é ignorado Em muitos momentos Mas esse é o tempo Do paracletos Tá O consolo Conforto De Deus Na nossa vida Amém Muito bonita Suas palavras Muito sábias também E a gente deixou Uma caixinha de perguntas No Instagram Lá do Pleno E nós recebemos Muitas perguntas Muita gente também Te elogiando Mandando um beijo Muita gente querida E uma coisa Que perguntaram Bastante Foram sobre Experiências com Deus Eu acho isso Muito interessante Porque em quase Todas as entrevistas As pessoas gostam De ouvir as experiências Com Deus Só que dessa vez Eu achei Um pouco diferente Que perguntaram Se você já teve Alguma experiência Com Deus Depois de passar Pela tempestade Depois de passar Pelo deserto Pelo momento difícil Se isso já aconteceu Com você Sara Sim Olha Deus ele é Imprevisível O nosso Deus Ele é um Deus Imprevisível Eu já tive Experiências com Deus Antes Durante E depois Das tempestades Eu acabei De receber Essa semana Agora Que passou Eu recebi Uma notícia De um Um bebê Que estava na UTI No mesmo momento Que a minha filha Né E Esse bebê Estava sempre lá E eu sempre via A mamãe dele Sozinha Né E teve um dia Que eu cheguei na UTI E estava lá Uma placa de aniversário Mêsversário E não tinha ninguém Né Só a plaquinha A mãe E o bebê E eu Eu senti no meu coração Né Para a mãe Naquele dia E eu Entreguei a uma médica Para a médica Entregar Né E aí Foi quando a médica Aquela mãe No outro dia Que inclusive foi No último dia Da minha filha Na UTI Aquela mãe Viu falar comigo Agradecer pelo presente E disse que faziam Sete meses Que o filho dela Estava lá Sete meses E ele nunca Tinha feito Um aniversário Fora daquele lugar Né Um mêsversário E que naquele dia Ela estava sozinha Só Deus sabe Como estava o coração dela E ela recebeu Aquele presente E eu disse A partir de hoje Eu vou orar Pelo seu filho E por você E ela disse Que o pai da criança Não estava lá Porque o pai da criança Só tinha metade De um pulmão E por causa Do coronavírus Ele não podia Estar ali Né Ele era grupo De alto risco E eu fiquei sabendo Que essa semana Que passou Ela teve alta Né O bebezinho dela Teve alta Eu fiquei muito Muito feliz Emocionadíssima Porque O grupo de irmãs Que oravam Pela minha filha Começaram a orar Pelo filho dela Né E eles estão de alta Eu fiquei muito feliz Assim com essa experiência E Assim Não sei nem descrever Né A minha alegria No meu coração Com isso daí O filho dela Está de alta Ela está muito feliz Graças a Deus Né E eu Claro Eu tive muitas experiências Já gente Depois de Tudo que aconteceu Essa é só uma Né Mas Tem muitas experiências O nosso Deus É imprevisível Mas o nosso Deus Ele Ele é digno De confiança Eu confio Na personalidade De Deus Sabe Eu confio muito Na personalidade De Deus Eu sei Que Ele sabe O que está fazendo E que tudo Que eu estou passando Faz parte Do propósito Que Ele me deu Sabe Nada sai fora Do propósito Nada O propósito Está acima De nós Então a Ele Toda honra Toda glória Todo louvor Amém E a gente também Nunca pode esquecer Que Ele é bom Em todo tempo Em qualquer situação A vontade A vontade A vontade Dele Continua soberana Tudo Continua Sob Controle Dele E Isso Conforta Isso Traz paz Ao nosso coração Também Né Verdade Bom Sara Agora mudando Um pouquinho De assunto Já são mais de 20 anos Desde que você lançou O seu primeiro CD Correto Verdade Misericórdia Tô velha Já é bastante Tempo Na estrada Como você Descobriu O seu chamado O meu chamado Eu descobri Já fazendo Né Já envolvida Eu fui criada Na igreja A minha mãe Me colocava Pra cantar Com 4 5 anos Nos cultos Da igreja No Natal Eu sempre participava Das peças Que era minha mãe Mesmo que organizava As peças De Natal Na igreja Então eu Fui crescendo Nesse ambiente Né Com 10 anos Eu participei De uma gincana De jovens Que tinham que Arrumar uma criança Pra pregar E eu fui convidada Por uma das Existe Pra ser a pregadora Daquela gincana Então Eu sempre achava Que Deus ia me usar Nisso Ou no louvor Ou na palavra Né O meu Ministério Eu fui descobrindo Assim o meu chamado E com 18 anos Eu lancei O primeiro CD Né Que foi um CD maravilhoso, mas a experiência foi dolorosa porque não saiu como a gente queria, a aceitação não foi assim como a gente queria mas ali eu descobri o meu chamado foi dessa forma você já estava ali trabalhando, já estava já estava fazendo o que você iria fazer mais pra frente e nem sabia que você ia dizer o chamado, né? Sim, foi na igreja mesmo na igreja, ali, cantando pregando foi ali que eu descobri E você também escreve músicas, né? O céu está me sustentando, é de autoria sua assim como outras canções e também, isso também é pergunta de um leitor, que quer saber qual foi a música autoral que mais foi importante pra você, aquela que você tem aquele aquele apego Eu tenho um apego muito grande à música de joelhos né? A música de joelhos foi uma música que eu escrevi com muita insegurança né? Eu hoje posso dizer que eu sou uma como compositora como mulher como cantora eu sou uma mais segura só que a música de joelhos foi uma música que eu escrevi num momento de muita insegurança tanto é que eu falo nessa música quando eu me prostro eu volto a crer no que só tu podes fazer né? Então eu só me sentia segura quando eu estava falando com Deus quando eu terminava a minha oração aquela insegurança voltava toda pra mim e foi a primeira música que fez que teve repercussão no meu ministério foi ela que me fez conhecida no meu estado lá de Alagoas e no Nordeste então ela foi o start né? A música de joelhos foi o start de tudo então ela é especial pra mim por causa disso né? Agora em outros níveis é a música Deixa Eu Te Usar mesmo né? A Deixa Eu Te Usar sem dúvida ela é uma canção que ela foi um divisor de águas um divisor de águas muito grande né? E o terceiro é a canção novidade Peraí deu uma travada acho que voltou você me escuta? Voltou tô te ouvindo tô te ouvindo E aí também falando sobre seus projetos suas músicas algumas pessoas perguntaram se você pensa em gravar mais hinos da harpa cristã tenho eu amo os hinos da harpa cristã né? Nessa live que eu vou fazer quinta-feira né? que o o Pleno News já anunciou que eu vou fazer a live antes vocês falaram antes de mim esse é um spoiler foi um spoiler na live que eu vou fazer quinta-feira eu vou cantar um hino da harpa um hino 126 da harpa cristã e eu tenho sim desejo de gravar muito mais hinos da harpa eu sou fã dos hinos da harpa eternamente são músicas muito bonitas também eu gosto muito de escutar apesar de ser nova eu também gosto de escutar os hinos da harpa eu sinto falta na minha igreja quando no momento de louvor não tem é algo que faz faz parte das nossas vidas né? e Sarah isso é uma coisa que assim sempre tem na nossa questão de pergunta quando eu entrevisto outros cantores outros artistas que é sobre parceria sobre feat ah com quem você tem vontade de fazer um feat com quem você vai gravar e eu vejo muitas pessoas pedindo pra outros artistas aqui da MK pedindo pra fazer feat com você grava com a Sarah por favor eu entrevistei a pastora Median Lima essa semana e também encheu lotaram de comentários de pra pra ela gravar uma música com você mas agora eu quero saber de você né? com quem você tem vontade de gravar um feat com quem você tem vontade de gravar novamente projetos em parceria me conta um pouco sobre isso olha eu tinha vontade de fazer um feat com a Median mesmo né? a gente já tinha falado sobre isso há muito tempo assim que a gente se conheceu aconteceu sem a gente programar porque a música sobrevivir a gente ela ia cantar sozinha na live da MK e depois quando por causa do tempo mudou a data coincidiu que eu já ia estar no Rio né? pra gravação do clipe e aí rolou o nosso feat eu tenho a vontade de fazer um feat com a Midi em outra canção né? assim foi um presentão de Deus a gente ter cantado junto eu amo a Midian é um amor assim nós amamos a gente ama todo mundo na verdade né? mas existem pessoas que a gente gosta do jeito dela né? e eu gosto muito do jeito da pastora Midian né? ela é muito autêntica ela é muito ela é muito pé no chão e eu gostaria sim é ela mesmo que eu queria fazer um outro feat e eu tenho certeza que os fãs vão ficar loucos com isso com o projeto de vocês duas eu ficaria também ansiosa pra entrevistar vocês duas ao mesmo tempo juntas aqui no Estúdio do Plano pessoalmente seria incrível de verdade e ainda falando sobre projetos sobre trabalhos você ainda tem algum lançamento pra esse ano ou se você tá já pensando em projetos pra 2021 como é que tá isso daí Sarah? é a gente tem uma música pronta né? que é a música Deus dos meus pais estava pronta desde o ano passado né? e a gente fez até uma promoção pra pessoas participarem do clipe só que aí essa música Deus dos meus pais ela ia ter um feat com uma pessoa e aí as agendas não batiam nem a minha agenda nem com dessa outra pessoa e acabou que o tempo foi passando 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 e o clipe ficou é no banho maria sem querer né? e aí agora com a pandemia a gente tá estudando uma forma porque esse clipe além de ter um feat ele seria gravado com a participação de três pessoas que ganharam a promoção lá no meu Instagram né? só que agora com a pandemia a gente não sabe como vai fazer pra trazer essas pessoas pra participarem do clipe né? porque tá tudo muito incerto muito confuso então a gente tá aí pedindo uma direção a Deus e estudando como a gente vai fazer se lança a canção Deus dos meus pais ou se a gente segue com outra canção né? então fica aí pra que isso seja resolvido né? eu até falei que eu vou pedir uma direção a Deus eu falei isso essa semana pro pessoal da gravadora né? pra que Deus me oriente o que a gente tem que fazer torcer né? orar pra que esse período passe logo pra que as pessoas possam voltar ao normal o mais rápido possível pra gente poder ter muitas canções muitos single muitos clipes lançados eu tenho certeza que todo mundo ficaria muito feliz com isso e essa canção Deus dos meus pais já tinha gente comentando aqui antes de você mencionar já tinha gente falando sobre isso né? então assim as pessoas estão antenadas sim tinha gente falando na nossa caixinha de pergunta também tinha gente perguntando sobre isso é algo muito importante né? o pessoal não deixa passar nada tá todo mundo ligado e Sarah pode falar você ia falar alguma coisa? não, não a Deus dos meus pais ela é uma canção assim é de legado né? é uma música de legado o segredo do cristianismo é a transmissão de pai pra filho né? é por isso que o diabo ele tenta incansavelmente destruir a família por quê? se ele destruir a família ele consegue interromper essa transmissão de pai pra filho né? e é um dos mandamentos do antigo testamento é que Deus fala pro povo de Israel né? transmitam é falem sobre mim pra seus filhos de manhã de tarde de noite então tudo que eu aprendi com a minha mãe tá guardado no meu coração tudo que eu aprendi com meu pai tá guardado no meu coração então você passa por várias coisas mas aquilo fica no seu coração então a canção Deus dos meus pais ela fala sobre isso né? sobre esse legado de pai pra filho né? Deus dos meus pais é é uma canção muito importante e ficamos aí na expectativa do lançamento da canção de Impossível Clique também Sara agora eu também vi aqui uma outra pergunta que eu achei interessante sobre o início da sua carreira quais foram seus maiores desafios quais foram suas maiores dificuldades e que orientação que dica né? você já tem 20 anos mais de 20 anos desde que você começou a sua carreira então é experiente você tem bagagem você sabe do que fala sabe o que faz então que dica você dá pra quem quer começar ou está começando e conta também um pouco pra gente sobre como foi quais foram suas dificuldades no início olha as duas maiores dificuldades do início primeiro é é a desconfiança a desconfiança porque você é anônimo né? o anonimato é muito difícil então às vezes existe um cantor anônimo ali que ele tem mais peso é com a música dele de talento e de de verdade do que um já conhecido mas só porque ele é anônimo as pessoas não confiam muito não dão muita fé naquela pessoa eu canso de ir em eventos que eu vejo pessoas que não são conhecidas com tanta unção tanto talento tanta verdade mas só porque elas não têm um nome então as pessoas fazem pouco então o mais difícil do começo é isso é esse olhar desconfiado das pessoas esse olhar como se você não é ninguém você não é nada você não chegou em lugar nenhum eu não conheço você não sei o teu nome então isso é muito difícil você chegar no lugar e aguentar esses olhares eu mesma não olho assim pra ninguém hoje Deus me colocou onde Deus me colocou mas eu não eu não trato nenhum anônimo dessa forma nenhum eu trato as pessoas como se elas já fossem conhecidas eu trato elas pelo que elas carregam mesmo que elas não sejam conhecidas ainda porque eu lembro muito de mim no começo e a segunda coisa difícil é a falta de oportunidade é a falta de oportunidade que graças a Deus a internet tá aí pra dar oportunidade às pessoas você só precisa do seu celular pra aparecer em algum lugar mas na época que eu comecei como você falou todos esses anos aí atrás que você falou não tinha essa facilidade da internet então ter oportunidade era muito difícil né então ter recurso e oportunidade é muito difícil né superando isso você consegue né acredite no que Deus fala em você acredite no que Deus depositou em você acredite na sua identidade não se compare com ninguém né eu quando eu fui colocar a voz no álbum Renovo foi a primeira vez que eu fui colocar a voz num estúdio muito grande né eu coloquei a voz no Moste aqui de São Paulo e eu fiquei nervosa porque quando eu cheguei nos corredores do Moste só grandes artistas né aquelas fotos de grandes artistas eu fiquei intimidada na hora de colocar a voz e o técnico que tava lá colocando a voz né no estúdio Moste ele disse Sara ele percebeu que eu tava intimidada que eu tava nervosa que eu tava tensa ele falou Sara quantas pessoas você conhece que cantam melhor que o Roberto Carlos aí eu falei assim muita gente ele falei quantos é eu falei quantas são o Roberto Carlos né então aí eu 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 entendi o que ele quis dizer ele disse você é você né você é Sara então faça o que só você faz né e aquilo foi foi ótimo ele ter falado aquilo porque naquela no mesmo momento eu comecei a cantar a música Renovo e foi uma glória graças a Deus deu tudo certo amém é muita gente concordando com você acho que tem bastante gente aí todo mundo da música assistiu que reforçaram né suas experiências as coisas que você ia dizendo é complicado é complicado mesmo mas Deus na frente tendo fé nele né se for a vontade dele tudo vai dar certo no final Sara agora eu gostaria de pedir se óbvio se você sentir a vontade de cantar um trechinho de o céu está me sustentando amém pra gente finalizar aqui a nossa live a internet tá ruim eu tô achando que é a minha tá gente acho que não é a do pleno não acho que é a minha porque tá todo mundo hoje aqui reclamando que o sinal tá ruim aqui do meu wi-fi então acho que é meu problema tá não é do pleno não mas vamos lá né o céu está me sustentando o céu está me carregando até aqui me ajudou o senhor em suas mãos seguro eu estou a lâmpada não apagou e o azeite não acabou até tudo isso passar o que me resta é adorar é adorar essa canção é muito linda é muito emocionante eu me emocionei escutando também a música que falou no coração e eu espero também que Deus continue usando a sua vida Sarah pra abençoar outras pessoas que essa canção possa fazer a diferença na vida daqueles que escutarem da vida daqueles que assistirem ao clipe também que Deus possa de fato falar ao coração deles que aconteça ali um sentimento de consolo como você falou de paz pra quem tá precisando e agora eu vou deixar esse espaço aqui pra você divulgar a música divulgar o clipe falar pras pessoas onde elas podem encontrar a canção pra baixar no celular onde pode assistir o clipe fique à vontade por favor obrigada ao Pleno News obrigada a você Mayara por essa brilhante entrevista gente obrigada a vocês que oraram e continuam orando pela minha vida o clipe já está lá no YouTube no canal da MK e também a música você pode ouvir em todas as plataformas digitais tá? Deezer Spotify inclusive na Deezer a gente é capa da playlist novidades religiosas eu quero agradecer a Deezer agradecer ao Lincoln tá? também você pode ouvir no Google Music aliás né? Google Play né? Apple Music também tem Vivo Napster é claro música tem a plataforma do YouTube também de música né? YouTube Music eu acho que é isso então acho que eu falei todas aí né? Spotify Deezer que não falta emoção é tá? então até e até quinta-feira na nossa live que vai ser com a minha banda né? é a nossa live que vai acontecer a partir das 21 horas no meu canal no YouTube com a minha banda nessa live eu também convidei a minha pastora nossa pastora irmã Lídia Dantas que é terapeuta sistêmica e vai bater um papo com a gente sobre luto e sobre um recomeço reinventar-se né? pra quem tá teve aí que se reinventar nessa pandemia então eu vejo vocês também nessa live de quinta-feira dia 30 de julho às 21 horas no meu canal no YouTube com a minha banda Muito obrigada Sara por essa entrevista muito obrigada pelas suas palavras muito obrigada por ter sido disposto a passar esse tempinho aqui com a gente muito obrigada a você que assistiu a nossa live também fiquei muito feliz com a audiência que a gente teve muito obrigada por ter nos acompanhado muito obrigada pra quem mandou pergunta agora corre lá no canal da MK Music no YouTube confere o clipe de O Céu Está Me Sustentando compartilhe com seus amigos não esqueça de curtir o vídeo do clipe também e é isso gente muito obrigada beijo Sara que Deus continue te abençoando e até a próxima gente até amém 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 Obrigado.